salve salve rapaziada beleza cara vou fazer um vídeo aí falando sobre o xexeu é isso mesmo ainda bem dependendo da região onde você mora cara você pode conhecê-lo também como xexeu de baganeira ou simplesmente japim a galera tá me perguntando muito sobre essa ave ultimamente pedindo manejo dicas então cara hoje eu resolvi trazer cinco curiosidades sobre o xexeu é isso mesmo a primeira curiosidade rapaziada esse passa ele leva de dois a dois anos e meio para se tornar um adulto completo como assim muita gente sabe ou a galera geralmente acompanha o meu canal sabe que o passar ele para começar realmente cantar aberto e se está pronto para reproduzir ele precisa alcançar a maturidade sexual dele ou seja o xexeu ele alcança a maturidade por volta de 24 meses a 36 meses de vida ou seja dois anos a dois anos e meio para se tornar um adulto completo ou seja pegar por mais definitiva e está pronto para reproduzir e logicamente cantar aberto segunda curiosidade rapaziada em questão do macho e a fêmea geralmente a galera me pergunta muito sobre isso como identificar uma coisa coisa cara que geralmente você consegue identificar se você ter tiver um casal tá ou pela sua região tiver um casal né reproduzir algo do tipo vagando junto você vai perceber que a fêmea costuma ser um pouco menor mas é coisa pouca não é muita diferença assim por exemplo o macho ele mede cerca de 27 a 29 cm a fêmea geralmente ela vai de 22 a 25 cm de cumprimento beleza então se porventura você tiver criando um filhote é um casal de filhote ou você tiver um casal em casa você vai perceber que é realmente o macho tem um pouco mais de postura ele é um pouco mais parrudo que a fêmea terceira curiosidade rapaziada para alguns vai ser novidade outros não para a galera que já cria realmente muito checheu vai ser algo que é normal porque o checheu cara ele tem uma habilidade que é meio diferenciada ele tem a habilidade de imitar outros passos e também alguns mamíferos por exemplo a ariranha tá ele já foi visto imitando ariranha ariranha cara eu não conheço muito essa espécie desse animal tá mas se eu não me engano a se eu não entendo muito desse bicho mas ele consegue imitar o som que esse bicho imite tá então cara ele também tem a habilidade de imitar também papagalho tucano se porventura por exemplo se tiver um pássaro de outra espécie em casa e você tiver criando ele de filhote e esse pássaro se não está muito perto dele facilmente ele vai aprender o canto dessa ave tranquilamente quarta curiosidade rapaziada ele faz ninho tipo bolsa mas porque isso é uma curiosidade porque o padrão das aves geralmente é fazer ninho em forma de taça ou aquele ninho tubo 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 não até ninho bolinha tá ligado ele não ele geralmente faz ninho em formato de bolsa tá e outra curiosidade também é que o ninho não é raso o ninho cara ele chega a medir 40 a 70 cm de profundidade é um ninho bem grande que ele faz mesmo e bem diferenciado ele geralmente constrói ninho quando eles vão realmente reproduzir eles fazem ninho um perto do outro tipo uma colônia tá ligado é um bagulho bem diferenciado mesmo quinta curiosidade sobre ele rapaziada basicamente o checheu ele é um pássaro onífero tá geralmente ele dá muito foco a sementes grãos e fruta só que qual que é a grande curiosidade eu sei lá se dependendo da temporada que ele esteja por exemplo se ele tiver na temporada de reprodução e ele precisar tratar o filhote que que você acha que ele vai alimentar o filhote que ele vai dar prioridade para fornecer para o filhote ele vai querer proteína para o filhote que é o que vai fazer o filhote vingar e desenvolver mais rapidamente então o que que ele vai começar a fazer ele vai deixar um pouco as frutas e os sementes de lado e vai começar a caçar pequenos roedores tá e com isso ele começa até a saquear ninho de outras aves em busca de ovo e até mesmo em busca dos filhotes de outras aves menores tanto para ele se alimentar tanto também para tratar o seu filhote então rapaziada espero que vocês tenham gostado desse vídeo se esse vídeo te ajudou comenta compartilha deixa o like para ajudar o canal quer mais vídeos e maneiras sobre o checheu comenta ai que eu vou trazer mais valeu falou e é nois